Ah! Ah! Olha isso, galera! Galera, vocês não vão acreditar no jogo que a gente vai estar jogando hoje às 3 horas da manhã. Olha só isso! Garden of Banan, gente! Olha! Tô dançando ali, galera. Eu apertei aqui em Start e hoje a gente vai estar jogando às 3 horas da manhã, galera. Começou! Ah! Olha só isso, gente! Os personagens viraram frutas! Olha só isso, gente! Que que... Olha o jeito que ficou de um... Vixe, esse daqui é o nosso personagem, gente. Ó, algumas horas depois, vamos ver. Nossa, olha o jeito que é o nosso personagem, gente. Eu vou... Eu vou apertar aqui pra pular, gente. Pra gente começar. Pronto, começou o jogo. Que que é isso? Gente, olha o jeito que tá o Jumbo Josh, gente! Ele vai aparecer, galera. Então assiste esse vídeo até o final. Eu quero só ver também como que tá o Opila... Gente, que que é isso? Olha o jeito que tá o Opila todo bugado, gente. Eu sei que a gente precisa pegar um drone que tá dentro de uma... Não, primeiro a gente precisa pegar as pilhas, né, gente? Sem as pilhas não tem como. Pera aí, cadê essas pilhas? Ó, eu sei que tem... Mas tá de brincadeira! Cadê essas pilhas? Era pra ter umas pilhas aqui, gente. Calma aí. Eu acho que a gente vai ter que abrir essa porta aqui primeiro. Tá. Falou que a gente não consegue abrir agora essa porta. Ah, tá. A gente precisa encontrar o cartão pra abrir. Aqui, achei. Achei, gente. Vixe, que que é isso? Jogo bugou, gente. Ó, sai daqui! Sai! Pronto, galera. Peguei. Agora a gente pode abrir lá. Tá, vixe. O cara, ele tá explicando aqui pra gente o que a gente tem que fazer. Tá. Uou, tecnologia. Tecnologia. Que que é isso, gente? Olha isso, gente! Ai, eu não quero nem ver o que tá escrito lá. Que que é isso? Tem um cartão aqui, ó. Será que eu pego? Será que eu pego, gente? Como que pega esse cartão? Ah, não. Não é um cartão não, gente. Esse daqui é o controle. Tá. Ah, agora a gente precisa encontrar as baterias. A bateria tá aqui. Aqui, achei uma. São só duas. Gente, são só duas baterias. Lembrando, gente. Tá assistindo até aqui. Deixando muito like nesse vídeo. E olha uma coisa que eu percebi, galera. Ele começou a falar e tem tanta coisa que, ó. Ele escreveu até no chão. Olha só isso, galera. Pronto. A última bateria. Peguei. Pronto. Tá, e agora? O que que a gente precisa fazer, galera? Tá. Ah, a gente tem que ir lá no drone. Isso. A gente tem que vir aqui no drone. Ai, tá muito alto. Ele fica falando um monte de coisa. Não dá nem pra entender. E agora? O que que eu faço? O que que eu faço, gente? O que que eu faço? Era só duas baterias, não era? Deixa eu ver. Não. Ah, tá. Consegui, gente. Consegui, consegui. Aqui, ó. A gente controla o drone. Acho que agora a gente tem que apertar. Onde que sobe? Ah, tá. Espaço. Tá, a gente aperta aqui. Pronto. Oh, technology. Gente, vamos lá. Aperta. Opa. Pronto. Abriu, galera. Nossa, olha o jeito que é o nosso personagem, gente. Que que é isso? Vixe, peraí. Onde que sobe? Olha só isso, galera. Será que tem como... Ele tá com o celular? Ó, dá pra gente ver a gente lá, ó. Tá, vamos lá, galera. Abriu a porta aqui, ó. Nossa, o Opila. Gente, a gente encontrou o Opila. Olha só isso, galera. Ele tá bem sossegado ali. Entregue ovos, tá? Então a gente tem que encontrar cinco ovos aqui no mapa. Gente, será que a gente vai conseguir? É claro que a gente vai conseguir, né? Pronto. Peguei um. Tá, então já foi um. Tá, vamos lá. Onde tá os outros? Será que tem algum aqui? Não. Opa, tem um ali em cima. Tem um ali em cima. Achou que eu não tinha visto. Pronto. Dois. Três. Cadê? Calma aí. Eu sei que tem um ali naquele escorregador. A gente vai ter que escorregar, gente. Vamos lá, então. Vamos lá no escorregador pra gente conseguir o próximo, gente. Tá, a gente pula aqui. Pula aqui. Pronto. Agora a gente desce no escorregador. Consegui. Consegui. Vocês viram, gente? Gente, que ele coivou. Todo bugado, gente. Será que a gente... Vixe, a gente vai ter que voltar com o drone. Vamos lá. Vamos com o drone lá, galera. Vamos lá. A gente sobe. Acho que a gente vai ter que quebrar isso daqui. Pera aí, ó. Pronto. Pronto. Aí a gente apertei esse botão. Não foi? Não quer... Gente, não quer ir, gente. Vixe. Tá, gente. Eu acho que eu não consegui, não. Mas eu acho que é porque ainda não tem como. Vixe, tem uns desenhos todo bugado aqui, gente. Que eu não faço ideia do que significa. Tá, e agora? Será que pra cá tem algum? Olha o jeito que tá o bambam, gente. O bambam virou uma banana, gente. Que que é isso? Quantos que eu já encontrei? Será que esse é o último? Falta quantos? Será que falta muita gente? Ainda, gente? Cadê? Será que já tá... Acabou? Já é cinco, né? É só cinco. Vamos entregar pra ele aqui. Pera aí. Um. Olha isso! Dois. Três. Quatro. Cinco. Nossa! Ele entregou... Ele entregou um cartão pra gente, galera. Eu vou pegar o cartão. Ele falou assim... Muito obrigado. É mão misteriosa de dentro do Opila. Que bizarro, gente. Vamos ver. E agora? Eu tô com o cartão. Eu acho que eu vou ter que ir lá no... Deixa eu ver. Porque tem um negócio ali pra colocar o cartão. Olha lá. Tá vendo? Será que é lá que eu coloco? Deixa eu ver. Não, não é que não. O que eu tenho que fazer agora? Aonde? Ô, pila. Aonde que eu vou com esse cartão? Será que é pra cá? Não. Uou. Technology. Vixe, ele começou a explicar alguma coisa. Vixe, o que é isso? Gente, o que eu tenho que fazer com isso daqui? Comentem nos comentários se vocês sabem, gente. Que eu tô perdido. Calma aí, gente. Eu tô perdido. Ah, tá. Vamos pegar o drone. Subir. Não quer ir, gente. Calma aí. Eu vou vir correndo. Calma aí. Eu vou vir correndo. E vou bater no botão. Pronto. Gente, não quer ir. O que eu faço? O que eu faço com aquele cartão? Deixa eu ver. Gente, eu tô perdido. Eu tô perdido. Olha, gente. Tem uma mão. Que bizarro. Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Tá falando que a gente precisa de uma ferramenta, galera. Será que eu vou ter que voltar lá no... Mas eu já consegui o cartão, ó. Só que ele não tá deixando eu colocar aqui. Deixa eu ver. Ó, voltei no drone. O que que é isso? Tem alguma coisa aqui, ó. Não, não é que não. Eu acho que era nesse botão, não era? Deixa eu ver. Gente, eu acho que era nesse botão, mas não quer dar certo. Gente, eu vou procurar aqui e volto com vocês daqui a pouco. Galera, eu encontrei. Tem um botão ali em cima. Eu tava errado. Na realidade, o botão tá bem escondidinho aqui, ó. Pronto. Vixe, não foi. Pronto. Consegui, gente. Resolvido. Vixe, ó. O drone voando sozinho. Que que é isso, drone? O drone ficou doido, gente. O drone tava voando sozinho. E agora? Pra que lado que eu tenho que ir? Ah, tá. Agora eu aperto o outro lá. Tá certo. Agora que eu aperto esse daqui, gente. Ó, liberou ele. Pronto. Tu quer ver? Wow, technology. Quer ver, ó. Wow, technology. Gente, agora o que que eu tenho que fazer? Ah, tá. Abriu aqui. Tá, a gente pega essa ferramenta. E aí a gente corre. Correndo. Aí a gente vai precisar abrir, gente. Essa porta aqui, ó. Pronto. Consegui. Vixe, que que é isso? O jogo todo bugado, gente. O jogo todo... Será que eu vou pelo sofá? Será que tem como? Deixa eu ver. Vixe, o sofá é muito rápido, gente. Não deu, não. Vamos por aqui mesmo. Consegui. Consegui. Galera, eu vou colocar o código aqui e já volto com vocês. Galera, eu consegui abrir aqui. Vixe, que que é isso? Consegui abrir e liberou isso daqui, ó. Pronto. Ai, gente. Agora que o Opila aparece. Tá, o que que eu tenho que fazer? Ah, eu preciso do drone. Eu vou precisar levar o drone pra lá, gente. Peraí, cadê? Vixe, onde tá a saída? Aqui. Vamos lá, vamos correndo. Gente, a gente precisa do drone porque a gente vai precisar sair correndo, que o Opila vai entrar lá. Ó, ele tá bem sossegado aqui, ó. Mas aí eu tenho que ser rápido. Cadê? Onde que tá o botão, gente? Ah, tá aqui em cima. Vou ter que vir pra cá, ó. Pronto. Aí eu deixo o drone já paradinho aqui, ó. Pronto. Prontinho, galera. Vamos lá. Eu vou colocar aqui. Pronto. Ah, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Corre. Corre. Corre, gente. Ó, ó. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Eu acho que eu tenho que apertar aqui, né? Ó. Ah, olha isso, gente. Olha isso, galera. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Apertei. Apertei. Ele caiu lá. Ele caiu. Correndo, correndo. Vamos lá, vamos lá. E agora o que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que ver aqui? Aí, consegui, gente. Tem um cartão aqui. Tá, eu consegui um cartão. Não sei pra quê. Pra que serve aquele cartão? Ixi, eu vou precisar do drone, gente, pra voltar lá. Pera aí. Eu vou precisar voltar lá. Vamos lá, vamos lá, correndo. Gente, a gente conseguiu vencer o Opila. Ele ficou lá pra trás mesmo. Bom assim, né, gente, que ele fica lá e não vem atrás da gente. Bom, vamos voltar pra lá, porque a gente vai precisar apertar ali em cima, ó. Pronto. Uou, technology. E agora, o que eu faço? O que eu faço, jogo? O que eu faço? Gente, o que eu tenho que fazer? Será que eu uso isso daqui? O que eu faço, gente? Eu tô perdido, galera. Calma aí, será que é aqui? Não. Gente, eu vou procurar aqui e já volto com vocês. Galera, eu consegui encontrar. Tem um botão aqui debaixo. Aqui, pronto, consegui. O que é isso? O que é isso? O que é isso, gente? Ah, ah, o que é isso? O que é isso, galera? Ah, ah, olha isso, galera. Olha só isso, gente. Ele apareceu. Ele apareceu. Tá, não. O que é isso? Ah, tá, esse daqui foi o primeiro final, gente. Nossa, que bizarro, gente. Mas então, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Qual é o que eu achei esse vídeo aqui? Vejo vocês no próximo vídeo. Fui.